Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do YouTube, pessoal, beleza, hoje, 23 de janeiro de 2024, aqui do outro lado, rapaziada do grafite que está dando um show aqui, meu filho, olha só que top, sensacional, olha só, mas ficou um luxo, olha só, top, simplesmente maravilhoso. E aí é o seguinte, tem bastante trabalho para rapaziada aqui, tem muito trabalho para eles aqui, mas está ficando bonito demais, está ficando um luxo, olha só, vou tentar descer aqui, que top, rapaziada, trabalha e trabalha bonito, top, parabéns aí a rapaziada que está fazendo aqui um lindo trabalho, lindo. Olha só, top demais, aqui eles montaram o andaime e vai dar sequência, top, ficou um luxo, meu filho. Agora aqui é o seguinte, vamos passar por cima aqui, é um vídeozinho bem rapidinho, vamos passar aqui pela, essa via de acesso aqui à arena. aqui o carro está subindo ali, está subindo na contramão, a rua de fogo só desce, ela não sobe. Olha o carro aqui acessando a arena, essa rua aqui, a rua de fogo, essa aqui, olha lá, está vendo a placa no chão ali, olha lá, então essa rua aqui, ela somente desce, e às vezes está tranquilo aqui e o povo vai e sobe, agora lá em cima ali, olha, tem umas moças ali, chegando ali, que provavelmente é que vai trabalhar aqui na arena aqui, olha, o caminhão da Coca-Cola saiu, daí de dentro agora mesmo, olha o caminhão, pipa, saindo ali também. Agora aqui é o seguinte, vamos, vamos levantar aqui e vamos, vamos afastar aqui para a gente fazer aquela imagem, que eu gosto demais dessa imagem aqui, olha, pegando aqui esse gramado e o estádio ali, olha, eu acho muito top, essa aqui, olha, essa aqui é top, olha o caminhão pipa descendo ali certinho, agora aqui é o seguinte, vamos subir e vamos dar uma passada aqui no gramado para a gente dar uma olhadinha, porque amanhã começa o campeonato mineiro e domingo já tem jogo aqui, olha, domingo, já tem jogo do galão aqui, meu filho. E com certeza o gramado está no jeito aqui para a rapaziada jogar tranquilo, vamos ver. Não, olha lá, dá para jogar tranquilo e vai melhorar muito ainda, mas dá para jogar aqui sossegado, top, olha lá, aquelas listras ali que é o charme do negócio todo, ela é obrigatória, mas também eu acho muito bonito. Mata com a nascente, voltar para cá e voltar para cá milhão, porque daqui a pouquinho vai falar home point, estou com 22% de bateria, aqui no cantinho aqui eles estão fazendo os trabalhos ali, falou home point, falou home point meu filho, ah meu Deus do céu, é bateria no osso meu filho, aqui ó, aonde que o povo está fazendo os trabalhos ali ó, falou home point, já era, pode cair no mundo que a bateria está ficando osso, aí já ia falar, daqui a pouquinho começa a pitar e já começou a pitar minha filha, deixa eu ir para lá e para lá milhão, voltar e voltar com tudo. Então é isso aí pessoal, inscreva-se em nosso canal, deixa seu like, comente, compartilha e desde já o meu muito obrigado e até o próximo vídeo meus amigos e minhas amigas do YouTube. Um abraço pessoal, fiquem com Deus todo mundo, e eu meu filho, ah eu, voltando aqui, voltando a milhão. Um abraço a todos, voltando aqui, voltando com tudo, valeu.